Vai. Aqui, vai. Aqui. O Leandro costumava guardar o revólver aqui dentro. Mas, ó... Meu Deus do céu! Como é que o Leandro tem uma arma dentro de casa e uma criança sabe onde tá? Eu vi ele guardando uma vez. Eu acho que nem minha mãe sabe. Quero falar uma coisa muito séria com você. Filho, arma de fogo é uma coisa muito, muito perigosa, filho. Promete pra mim que você nunca vai mexer com uma coisa dessas, hein? Sabe o que acontece? Algumas pessoas brincam e acabam se machucando. Principalmente se for uma criança que não sabe o quanto que é perigoso, meu filho. Promete pra mim, promete pro teu pai que você nunca vai mexer nisso. Prometo. Mas a arma do Leandro não tá lá, João. Bom, quem sabe ele guardou em outro lugar, né? Vamos ver. Edu! Eu posso saber o que você tá procurando aqui dentro do meu quarto? Isso é um absurdo, Edu. Você não tem o direito de vasculhar minha casa desse jeito. Eu sei, Mariana. Acontece que não fui premeditado. O Felipe me falou da arma. Por que você não me falou que vinha aqui? Como é que eu ia te dizer? O Leandro, sei lá, podia esconder a arma. Meu Deus do céu, será possível, Edu? Agora por que você acha que o Leandro é culpado de uma coisa? Justifica você invadir a minha casa? Cara, não me trata como se eu fosse um bandido. Eu tô fazendo isso pelo nosso filho. Mariana, pelo amor de Deus, você não tá percebendo o que tá acontecendo aqui dentro. Ah, não, Edu. Não começa a dizer que você pode fazer e acontecer por causa do Felipe. Eu já tô cansada dessa história. E não tenta usar o meu sentimento de mãe pra me jogar contra o meu marido. Porque tudo aquilo que o Lipe falou foi coisa de criança. Agora o seu comportamento, Edu, tá fazendo o menino ficar completamente sem limite. Meu Deus, quando é que você vai se convencer disso? Eu não sei. Entra a palavra do meu filho e a palavra do Leandro, eu fico com a do meu filho. Eu. Tá. E a falta de provas. E a opinião da polícia. E o diagnóstico do doutor Armando atestando que o Lipe anda carente, sim. Isso tudo não conta. Você vai continuar com a sua campanha contra o Leandro porque o Lipe tem implicância com ele. E porque você e o Leandro nunca foram um com a cara do outro, né? Pelo amor de Deus, Edu. Para de bancar o imaturo. Eu não suporto isso. Pior que burrice é a teimosia de continuar agindo dessa forma irresponsável. Logo quem? Pra julgar. Julgando quem é responsável e quem é responsável. Agora é comigo. Você vai querer envenenar o meu poço. Não adianta, Edu. Eu tô muito bem. E coberta de razão. Se tem alguém que tá errado aqui é você. E eu exijo que você peça desculpas ao Leandro. Em nome da nossa boa convivência. Da harmonia que a gente precisa pra criar o nosso filho. Você deve fazer isso, Edu. Não adianta. Eu não vou tratar o Leandro com educação e respeito enquanto eu não tiver certeza que ele trata o nosso filho dessa forma. Por que é que você foi se esconder nas terras da Melinha? Olha, a Melinha jura de pé junto que aquelas terras são dela. Mas até onde eu sei, aquelas terras lá são do seu João. Muita cabaninha. E ele deu pra doutora Clara. Portanto, eu não tava nas terras da Melinha, não. Mas mesmo assim você foi pedir a ajuda dela, né? Você sumiu, Nelly. Você não me contou onde ia? Você não me contou esse plano maluco de roubar cavalo? Você voltou com a sua responsabilidade aqui com o bar? Deixou o estabelecimento entregue às moscas? Sem falar naquele outro estabelecimento, né? Que outro estabelecimento? Aquele estabelecimento. Qual? Aquele estabelecimento lá em cima no meu quarto, na minha cama. Você entendeu agora? Ah, entendi. Tá certo. Mas você não se preocupe não que eu vou recuperar esse tempo perdido, viu? Eu vou cuidar muito bem desse estabelecimento. E melhor ainda aquele outro estabelecimento. Tá cheirosa, hein? Meu Deus. Não, para, para, que eu ainda tô com raiva de você. Pode parar, presta atenção. Mas eu tô prestando. Tô prestando uma atenção incrível. Para, para, que a gente tá no horário de trabalho, senhor. Será que o Matheus não podia trabalhar um pouquinho só? Só pra deixar nós dois de folga? Matheus sumiu, tá? Fez igualzinho você ontem. Ai, isso só me dá preocupação mesmo. Se o Matheus tá com problema, se ele tá confuso, a culpa é minha também. A Santa Rafa se sentindo culpada pelos pecados do mundo. Tinha que dar um jeito de conversar com ele, explicar meus motivos, me desculpar. Ah, se desculpar de quê, meu? Pelo amor de... De ter beijado você. Tadinho, ele tinha me pedido em casamento, se sentiu traído. Tadinho? Ô Rafa, você pode explicar pra ele que aquele beijo foi uma armação? Você pode explicar pra ele que aquele casamento que ele tava te propondo te deixou grilado? Você pode falar o que você quiser pro Nanico, só que entende uma coisa, meu. O cara é cabeça dura, ele não vai entender. É... Acho que meu namoro com o Matheus dançou mesmo. Tadinho. 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 Tadinho.